Nesse mês de agosto, a União da Juventude Comunista, Juventude do PCB, completa seus 90 anos na luta pela construção do socialismo, como forma de superar essa sociedade tão antiquada de exploração e de opressão. Certamente, nós fazemos parte daqueles que não escolheram o lado mais fácil da luta, mas que lá, em 1º de agosto de 1927, fundaram a primeira organização juvenil da esquerda brasileira, com a difícil tarefa de organizar os filhos e filhas da classe trabalhadora. De lá para cá, nós seguimos ousando contrariar todos aqueles que dizem que não há perspectiva de mudança e nos revoltando contra cada ato de barbárie capitalista que é praticado pelo mundo. Resistimos bravamente a cada golpe dado sobre os direitos da juventude e da classe trabalhadora e ousamos nos rebelar pela construção de um futuro mais digno para todos nós. É assim que a juventude do PCB chega aos seus 90 anos, mais firme e rebelde do que nunca, e com plena certeza de que comunismo é sim a juventude do mundo. Ousar e lutar, ousar e vencer.